Fala pessoal, estou mais uma vez aqui na feira de ouvintes, caprinos e suínos de Icaruaru, Pernambuco. Deixa aquele joinha para fortalecer o nosso trabalho, ativa o sininho para receber as notificações dos vídeos. E vamos aqui mostrar um pouco da feira e também dos preços para vocês. Bom dia, Batista. E aí, tudo bom? Tudo bom. Firme e forte. Em apoio. Quanto está a cova aqui, Batista? A dois. A dois. Com papel ou sem papel? É, eu estou com raiva. Sim. Estou com raiva, na feira. Mas puro, puro, né? É, meu pai. Mercadoria diferente, né, Batista? É, meu pai. Batista, passa o contato aí, por favor. É, 91, 12, 02, 00. Prefix 8, 1. É. Fica com Deus, Batista, boa feira. Um abraço. Bom dia. Valeu. Bom dia, Patão. E aí, novo? Quanto é esse rapaz? 1,300. 1,300. Está querendo quantos quilos nele? 40. 40. E essa paridinha aqui? 450. 450. 450. E aqui? 450 também. 450 também. 3 paridinhas. 3 paridinhas também. Valeu, chefe. Bom dia, boa feira. Bom dia, obrigado. Valeu, valeu. E aí, rei? E aí. E os preços hoje, como é que estão? O preço está bom. E o preço do bode na tarimba, está quanto? 28. 28. E o bode? O bode é 17. 17. E foi 24. 24, bode. Papai, olha. O bode tem fé do mesmo, passei pro velhão. Bom dia, chefe. Tudo bom? Está como aqui? Ei, chefe. Está como aqui? Aí, a 110 menor e o 20 é 20. 200 é esse maior. Olha. 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 Está como aqui, patrão? Eu estou do meu lado, mas não está aqui. Tu sabe agora quem está pedindo? Cheguei agora. Vem. Quanto é esse, chefe? Quanto? Quanto é esse? 6. 6. 6. 6. Valeu, chefe. Bora, velho. E aí? Está bom. Estamos trabalhando, viu? Primeira de luxo. Mas hoje está mole, só cará 150 e ruim de vender. Mas nós vamos lutando, né? E o que ele está com o mojo? Só se foi a 10. A 10? É. Aí deu a gota. Aí vamos trabalhar, viu? É. Vamos perder dinheiro hoje. Quanto é esse, chefe? Quanto é esse? Vamos lá. Vamos botar aqui. Vamos botar aqui. Pega aqui. Aqui em cima. E aqui, patrão. Quanto é esse? Quanto é esse? Quanto é esse? Quanto é esse, chefe? Quanto é esse? Quanto? Quanto? 300. ahhh 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 E aí Luiz oi 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 tá como aqui srp? é quatrocento é quatrocento tá como quilo hoje? quanto tá o quilo hoje? Quanto está o quilo? Oito contos Não quero vender Valeu, chefe Quanto é essa? 2300 E aí, chefe Como é que está a primeira? Está como o quilo hoje? É a 12 reais Está na média de quantos quilos aqui? 55 Vendo em pé também Vendo na balança Todo jeito Assim sai na média de quantos aqui? E 650 Compre e vende, né? Compre e vende Passa o contato aí, chefe 9481 4718 DDD 81 Valeu, chefe E a porca Que já está lutando na média de quantos quilos? Porca grande, 10 reais 10 reais Ela me chamou ali pra mim Bom dia, Lucas Bora, madrão Está por aqui agora, hein? Fica andando, hein? Dá o que é bom aí Vai, coma aqui 240 240 Tudo máximo Tudo máximo Na média de quantos quilos? Passando de 10 Passando de 10 Valeu, chefe Valeu, chefe Até aqui 450 Solteira Solteira É Valeu, chefe Bora, barulho Bora, João Bora, João E aí, tá bom? Tá, como é que, João? 230 E aqui? 280 Valeu, João Bom dia, Júnior E aí, novo? E aí, pô? Tá, como é que, João? A partir dos anos Tá aqui, né? E aqui Nem preço Valeu, Júnior Bora, Nena Bora, Nena É, Nena É o Nena Pacheco Mesmo ele Ô, Nena Tu é parente de Gatão, ou não? Sou irmão Tá irmão, né? É Que é Pacheco também, né? Ele é Também irmão Eu sabia que tu era irmão de Edvaldo Era Gatão, Edvaldo É tudo irmão E aqui, tá a partir de quanto? Tá a partir de 260 A partir de 260 É Aqui é teu também, não? Não Não, né? Não, do vizinho Valeu, Nena Beleza, beleza Fica com Deus, boa feira Igualmente Valeu Chuva muito no Brasil? No Brasil deu uma enchuvada, boa Boa, né? Já fez uma aguinha? Um 3, 2, 1 Não, ainda não Não, né? Molhando, molhando bem as terras Mas já criou um pastinho, né? Ah, criou um pastinho já Valeu Valeu E aí, chefia? Primeira Tá como aqui? 250 250 Valeu, chefe Boa feira Valeu Manda aqui, chefia Fica aqui Fica aqui, eu vou ver fimentalizando, amigo Oi? Fica aí, manhã Não vou evitar ninguém, né? Beleza Quanto aparelho, chefia? Oi? Quanto aparelho? 900 900 900 Eu só tenho um agora, abaixou o preço E aí, machuete, primeira É Quanto é esse, patrão? Esse é 15 e 10 Tá querendo quantos quilos? 23 Valeu, chefe Tá como aqui, patrão? Tá como? É 300 E os dois bordinhos, quanto? É 300 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 E aqui, chefe A partir de quanto? 100 Menor preço Menor preço é 200 200 Valeu, chefe A partir de quanto aqui, patrão? 220 220 É Valeu, chefe Boa feira 220 Tá como aqui, patrão? 220 Tá como aqui, patrão? 150 assim A partir de 150 Valeu, chefe, boa feira Tá como aqui, patrão? 250, 450, patrão A partir de 250 352 352 aqui Essa aqui tá preenha Não garanto não Valeu, chefe Quantos quatro aqui, patrão? 250 250 Valeu, chefe Tá a partir de quanto aqui, patrão? 350 E o teu aqui, chefe? 400 Quanto hoje, chefe? 450 E aí, chefe Tá bom? Quanto tá a pareinha? A pareinha é 350 250 Valeu Caralho Bom dia, riba Agora só escapa Bom dia, tudo bom? Novo E apoio Tá a partir de quanto aqui? A partir de 150 E o boda ainda tá aqui, né? Boda tá aí ainda Quanto ele mesmo? 500 Quanto? Eu boto pra fazer uma manta com cavalo Um tapete com duas churrascarinhas Ô, riba, passa o contato aí, por favor 981-87-303 Valeu, chefe Valeu, valeu, na hora Cheguei Eu tava com o ruzinho É um furralzinho ali Quando eu cheguei Falei um furralzinho ali Onde eu empurrei Onde eu atraso E aí, pincel? Tá bom? Tá a partir de quanto aqui, pincel? Tem a partir de 150 E aí, Luiz? Tudo bom, Luiz? Tinha sumido do mapa, né? Tô dando as viajadas, Luiz Tava fora do Brasil Que não apareceu mais Eu tava viajando o negócio com os queijos agora É, né? É, mas tu não era Mudou de ramo, né? Não, tá misturado Tô em capoeira É, né? É Queijo e boda E ovelha agora Misturando tudo, né? Olha o que ele tá Vê o cano que desce mais água, né? Tudo bom, Luiz? Valeu, um abraço Valeu E aí, Júnior? Primeira Primeira Ô, pincel, e aqui Dá a partir de quanto? Não, Luiz? Esse aí eu vendi É, 210 Vendo desse, já Não sei o que tem mais E a sua ovelha, tá? Quanto? Parida, com dois burritos Quanto? 800 E esse aqui? Isso aí é um burrito Quanto? É 500 É o capaio O meu tem dois inteiros, cara Aitbó Dói pro Aitbó? É Aitbó Ô, pincel, passa o contato aí, por favor É, 8235 0705 Prefix 81 É Valeu, chefe E aí, chefe Primeira Novo E a polícia? Tá, como, aqui? Rapaz, aqui eu tô Fizendo a 350 A 350, tudo fêmea? Tudo fêmea Na média de quantos quilos aqui? Rapaz, tem com 13 Tem com 14 Tem com 12 Todo peso Média de 13, né? Valeu, chefe Fica com Deus Boa feira Carneirada boa ali Carneirada boa ali Lá do outro lado Lá do currículo Agora é este E aqui, tá como? E agora? Oi? Aqui os carneiros Aqui os carneiros tacam Aqui os carneiros tacam Aí tá na moda, não tá? E apoio Valeu, chefia E aqui também tem de todo lado E aqui tá de quanto? Aqui a partir de 180 A partir de 180 Agora aqui tá gordeliza, né? E apoio E aqui começa a cabuça Quer deixar o contato? Quer não, Luiz Aqui na feira mesmo Só na feira, né? Na hora Na hora Então por aqui Na hora Valeu, chefia Igual É É É É É É É É É Quanto aparelhinha, chefe? 300 real Valeu, chefia Quanto aparelhinha, chefe? 300 300 E aí Tá a partir de quanto aqui, chefe? Tudo sai 230 É 230 Valeu, chefia Boa feira Quanto aparelhinha, chefe? 650 650 Valeu, patrão E aí, tá bom mais pra aí? Quanto aparelhinha, chefe? 390 390 É Valeu, chefia E aqui, a partir de quanto? 250 A partir de 250 Valeu, patrão Valeu, patrão Quanto esse, chefe? Esse não é meu não, patrão Esse não é meu não Tá barulho Olha aqui Vendeu agora, fiado Pra recomeçar Como é que você vai chegar? Não botaram um centavo O pai de Pelé Não tem vontade Se era pra vender, não Bom dia, patrão E aí, tudo bom? Tá, como aqui? É a partir de 150 A partir de 150 E lá Já vendeu Já vendeu, né? Valeu, chefia É isso aí, pessoal Estamos encerrando mais um vídeo Aqui na R$20,00 Caprins Estimulando de Caruaru Fiquem todos com Deus E até o próximo É bom ter rumo lá É bom ter rumo lá